Saio de noite Passa com certeza a vida a cantar Uma mulher portuguesa Passa com certeza a vida a cantar Lá vai cantando As canções do seu país Recordando a sua terra A gente que sempre quis Lá vai cantando É lembrada com certeza Anda feliz e contente Uma mulher portuguesa Essa mulher que hoje canto E em cada canto eu hei de lembrar A cantar com alegria Tanta euforia que eu estou a chegar Esse brilho que tu trazes O meu coração salta de alegria É uma linda portuguesa Canta com certeza de noite e de dia É uma linda portuguesa Canta com certeza de noite e de dia Lá vai cantando As canções do seu país Recordando a sua terra A gente que sempre quis Lá vai cantando É lembrada com certeza É lembrada com certeza Canta feliz e contente Lá vai cantando Lá vai cantando É lembrada com certeza Anda feliz e contente Uma mulher portuguesa É lembrada com certeza de noite e de dia A CIDADE NO BRASIL 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 Vivo apavorada com esse fantasma da recordação Preciso esquecer este grande amor Porém não consigo Resta-me a esperança de tê-lo outra vez vivendo comigo Sei lá Por mais quanto tempo dormirei sozinha Nesta cama fria sem ter os carinhos do homem amado para me adecer Meu Deus Eu não posso mais levar esta cruz Imploro que mande para mim uma luz E me leve aos braços do meu bem querer Ele foi embora Deixou-me sozinha nesta solidão Vivo apavorada com esse fantasma da recordação Preciso esquecer este grande amor Porém não consigo Resta-me a esperança de tê-lo outra vez vivendo comigo Sei lá Por mais quanto tempo dormirei sozinha Nesta cama fria sem ter os carinhos do homem amado para me adecer Meu Deus Eu não posso mais levar esta cruz Imploro que mande para mim uma luz E me leve aos braços do meu bem querer Sei lá Por mais quanto tempo dormirei sozinha Nesta cama fria sem ter os carinhos do homem amado para me adecer Meu Deus Eu não posso mais levar esta cruz Imploro que mande para mim uma luz E me leve aos braços do meu bem querer Eu não posso mais levar esta cruz Eu não posso mais levar esta cruz TURURU 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 Comadre minha, comadre, ai, eu gosto da sua afilhada É bonita, aposenta-se bem, parece que tem a paz cruzada Vá em cima está o tiro, liro, liro, cá, embaixo está o tiro, liro, lá, lá Vá em cima está o tiro, liro, liro, cá, embaixo está o tiro, liro, lá Juntaram-se dois a esquina, a ficar a consistir, a dançar solidão Comadre minha, comadre, ai, eu gosto da sua pequena Comadre minha, comadre, ai, eu gosto da sua pequena É bonita, aposenta-se bem, parece que tem a paz morena É bonita, aposenta-se bem, parece que tem a paz morena Lá em cima está o tiro, liro, liro, cá e abaixo está o tiro, liro, lá Lá em cima está o tiro, liro, liro, cá e abaixo está o tiro, liro, lá Juntaram-se dois a esquina, a ficar a consistir, a dançar solidão Juntaram-se dois a esquina, a ficar a consistir, a dançar solidão Bola, bola, voce, destaque, dá a voce, destaque, dá a voce, destaque, dá a voce, destaque, dá a voce, na bola, não dá Meu amor é do Benfica, ao domingo não o vejo Quando perdo o desafio, não meio calhar nenhum beijo Rebola a bola, voce, destaque, dá a voce, destaque, dá a voce, destaque, dá a voce, na bola, não dá Rebola a bola, voce, destaque, dá a voce, destaque, deu a voce, destaque, deu a voce, na bola, voce, na bola, não deu Meu amor é do Benfica, imenso todo sensato Agora perdeu a bola, por causa do campeonato A saída da Carolina tem um lagarto pintado Tem cuidado Carolina que o lagarto dá o rabo A saída da Carolina foi-lhe dada pela condensa Quando o vento sopra forte fica de saia à cabeça Sim Carolina, oi oi Sim Carolina, oi meu bem Sim Carolina, fica de saia à cabeça Fica de pernas ao léu Sim Carolina, e os homens ficam todos Estão-lhe expostos no que é seu Oh ai meu bem Sim Carolina, oi oi Sim Carolina, oi meu bem Sim Carolina, oi oi Sim Carolina, oi meu bem Sim Carolina Há no meu país de espirites no ar A banda segue a dia de festa ao lunes do ar Vai Santo António, vai São João E o São Pedro sempre a desfilar Os grupos seguem e vão cantar Toda a gente dança, dança sem parar É dia de festa, dia de alegria Toda a gente dança lá na Rua Maria Festas populares, que lindas que são Viva o Santo António, viva o São João A passar na rua, ai que lindo é Festas populares, viva o São José Ai estas festas só a gente tem O Santo António, o São João e o São Pedro também É a multidão a acompanhar Há sempre um baile para quem quer dançar No meu país não há igual As lindas marchas na capital E as tradições que são normais Festas portuguesas e os arraiais Festas populares, que lindas que são Viva o Santo António, viva o São João A passar na rua, ai que lindo é Festas populares, viva o São José Festas populares, que lindas que são Viva o Santo António, viva o São João A passar na rua, ai que lindo é Festas populares, viva o São José Festas populares, que lindas que são Viva o Santo António, viva o São João A passar na rua, ai que lindo é Festas populares, viva o São José Festas populares, que lindas que são Viva o Santo António, viva o São João A passar na rua, ai que lindo é Festas populares, viva o São José Festas populares, viva o Santo António, viva o São José Festas populares, viva o Santo António, viva o São José Festas populares, viva o Santo António, viva o São José Festas populares, viva o Santo António, viva o Santo António, viva o São José Festas populares, viva o Santo António, viva o São José Festas populares, viva o Santo António, viva o Santo António, viva o Santo António, viva o Santo António, viva o São José Aplausos